Sabe o lanche gostoso do Coma Bem? Está em novo endereço, em um ambiente moderno e aconchegante. Venha saborear nosso x-pizza, bauru e muito mais. Então já sabe, bateu aquela fome? Ligue para a nossa dela entrega, 3672-1978 ou 9672-9886. Olha, essa era uma aspiração muito grande da comunidade de TAPs, mas também das pessoas que acorrem a TAPs, especialmente durante o período do veraneio. E as dificuldades eram grandes, mas felizmente ainda a gente encontra a maneira, o secretário Pedro Pesfale, o prefeito, o comunitário, o LATAPs, os ligadores, os dirigentes das entidades. Eu estive aqui no ano passado na colheita do arroz, pude perceber e isso imediatamente se pôs à obra. Significa que às vezes com dificuldade, com muitos desafios e às vezes poucos recursos, a gente consegue também priorizar algumas ações que são muito importantes para determinadas comunidades. E a estrada aqui com certeza vai servir para o turismo, serve para a produção, escoamento da produção, serve para as pessoas que acorrem a TAPs, mas também para quem sai de TAPs, também é importante e serve para toda a comunidade. Foi um esforço muito grande, mas eu tenho certeza que tanto a Secretaria de Transportes quanto o TAPs cumpriram aqui um belo trabalho. Governador, essa obra teve uma demanda judicial também. Isso, sobre a maneira, não afeta o trabalho e o esforço do governo do Estado em resolver esse problema? Bom, em termos de ações judiciais, nós temos com certeza mais de uma por dia, em todos os lugares, em todas as situações, mas a gente tem que fazer aquilo que pode fazer. Recursos são limitados, as deficiências financeiras são grandes e elas têm que ser enfrentadas e nós vamos fazer aquilo que precisa ser feito. É evidente que quando tem uma ação, aquela que sempre procuramos cumprir, todas dentro das condições, quando não se tem um recurso, você não pode cumpri-la. Da mesma forma que às vezes você tem situações de anormalidade, mas há necessidade de atender aquela que é a prioridade. Para nós, as prioridades continuam sendo educação, segurança e saúde e também a infraestrutura e também as políticas sociais, especialmente para atender aqueles que mais precisam. Porque esses é que nós temos que socorrer, o poder público tem que socorrer. E por isso que nós tomamos sempre uma atitude, desde o primeiro dia, de poder controlar as finanças. Porque nós achamos que esta é uma agenda positiva. Nós não podemos gastar o que não temos. Mas eu tenho certeza que o apoio que nós tivemos até hoje da Assembleia Legislativa vai nos ajudar a colocar num lugar devido. E eu quero dizer também que, com certeza, se isso tivesse sido feito antes, não teríamos que passar pelo constrangimento que nós estamos passando na atualidade. Nós não podemos fazer todas as obras, vamos fazendo aquela que nós podemos. Tanto o Sertão Santana quanto o Sentinela do Sul, assim como estivemos hoje inaugurando Arroio do Padre, assim vamos indo aos poucos com a paciência, com a tolerância e com a sociedade compreendendo isso, vamos fazendo a caminhada que é possível fazer.